Amigas e amigos, nesta quinta-feira, 25 de março de 2021, quero anunciar que vamos estender a quarentena até o próximo dia 31 de março. Com isso, chegaremos a 14 dias seguidos e medidas restritivas mais rígidas em todo o Estado. Sabemos de todas as consequências econômicas e sociais dessas restrições e, por isso, colocaremos em prática um novo plano de convivência com a pandemia já a partir do dia 1 de abril. Essa primeira fase do novo plano de convivência terá regras válidas até o dia 25 de abril. As atividades econômicas poderão reabrir das 10 da manhã às 8 da noite, nos dias de semana, e das 9 da manhã às 17 horas, nos sábados, domingos e feriados. As praias voltarão a ter atividades físicas individuais permitidas. A volta às aulas está liberada a partir do próximo dia 5 de abril para a rede privada e o ensino médio da rede estadual. As celebrações religiosas também podem voltar a acontecer, obedecendo os protocolos e os horários pré-estabelecidos. A flexibilização das restrições não significa que a pandemia foi superada. Pelo contrário, temos um caminho longo pela frente até a superação total desse flagelo. Todos já sabemos quais são as atitudes que permitem conviver com a doença. Faça a sua parte, use máscara e oriente as pessoas que estejam relaxando nos cuidados básicos. É mais um momento decisivo nessa luta que já dura mais de um ano. Conto com a compreensão e o engajamento de todos nessa nova fase. Muito obrigado.